E o Argentin Rio Preto, três aves foram mortas dentro do bosque municipal e outros três animais ficaram feridos. Esse é o saldo da ação de um criminoso que usou um stilingue e bolas de gude para atingir os animais. Até agora o suspeito não foi identificado. O recinto do Aracuã está vazio. Ele e dois jacus morreram vítimas de um atentado no bosque Rio Preto. Outras três aves ficaram gravemente feridas e foram transferidas durante a manhã para um hospital veterinário da cidade, onde vão passar por cirurgia. Um fazão prata, um urubu-rei e um urumutum, todos ainda correm risco de vida. Eles tiveram fraturas expostas tanto nas asas quanto nos membros pélvicos, nas pernas. Eles estão estáveis agora. Ontem nós passamos o dia estabilizando eles. Alguns tiveram, dois deles tiveram uma hemorragia bem significativa. E agora de manhã nós estamos transferindo para o hospital veterinário aqui em Rio Preto para fazer uma bateria de exames, os raios-x e programar a cirurgia ortopédica de correção. Bolinhas de gude e chumbinho de pesca, com a ajuda de um stilingue, foram as armas que o agressor usou de maneira injustificada contra os animais. Um outro visitante viu e chamou o vigia. A gente até imagina que essa pessoa, ela entende sobre a rotina do zoológico, porque ela veio exatamente num horário onde havia troca alternada dos vigilantes. O atentado aconteceu justamente quando a secretaria planejava uma reforma e modernização no bosque. Um dos itens era justamente a instalação de câmeras de segurança, que poderiam hoje ter ajudado na identificação deste criminoso. A partir de agora, a Guarda Municipal de Rio Preto vai reforçar a segurança no local e traçar estratégias para garantir que situações como esta não se repitam. Então nós vamos fazer um plano, primeiro, emergencial, trazer os guardas para cá e fazer a segurança, e depois, no longo do tempo, fazer um plano realmente que funcione por muito tempo e dê bons resultados. No zoológico existem hoje 290 animais, 88 mamíferos, 40 répteis e o restante aves, como as que foram vítimas do atentado. São eles que alegram e trazem proximidade entre nós e o meio ambiente. Atitudes contra esses seres indefesos, enjaulados, são incompreensíveis. Isso é falta de conscientização, né? Nossa, é uma crueldade, né? Ficamos abalados de ver, de saber, né? Os animais que estão aqui, eles só estão aqui porque eles não podem viver em vida livre. Em algum momento na sua história de vida, passaram por maus tratos. E agora, dentro do recinto, eles passam por maus tratos. É realmente muita crueldade de alguém se dispor a pegar o estilingue, pegar bolinhas de gude, chumbinhos de pesca e atirar contra os bichinhos que estão ali dentro dos lojas. Eu não consigo entender, pessoal. Não tem argumento, não tem justificativa, não tem nada parecido para uma situação como essa. É uma situação revoltante, pessoal. Por quê? Os animais ficaram feridos aí, tivemos animais que foram mortos. Com qual finalidade? Essa pergunta que fica. Com qual finalidade fizeram isso contra os bichinhos que, como a Melissa disse, são indefesos? E também, como a especialista falou, estão ali porque já sofreram e continuam sofrendo por conta de imbecis como esses que acabam fazendo situações como essa. Agora tem que tirar a guarda municipal das ruas, que estaria fazendo monitoramento em outras áreas, para cuidar dos animais. Por quê? Porque as pessoas não têm nem o mínimo de noção que precisam respeitar a natureza e precisam respeitar os animais. É o fim da picada isso, né?